Olá pessoal, saúde e fé para todos nós, feliz sábado para todos e hoje nós temos uma programação maravilhosa. A partir das 15 horas nós vamos começar o estudo da Bíblia do livro de Gênesis na casa do nosso anjo voluntário Giovanni Amélia Uiara. E a partir das 17 horas nós vamos para Lúcia ali no Jordão Alto, dando continuidade ao estudo do livro do profeta Daniel. E a partir das 19 horas nós vamos participar também do culto de ação de graça do anjo voluntário Miriam. Então hoje a programação será maravilhosa para a honra e para a glória do nosso Deus. Então nos acompanhe pelas redes sociais, YouTube, Face e pelo Instagram. Um abraço a todos. Não esqueça, vamos salvar a nossa família.